O INSS soltou ontem a bomba que vai explodir na sua mão. Para entender melhor, vou pedir que você me acompanhe nesse vídeo para eu poder explicar para você que ficou interessado. Sempre lembrando que ninguém é obrigado a assistir os vídeos aqui do canal. Sejam todos bem-vindos, eu sou o Osia Júnior. Esse aqui é o canal Drone Diário com mais uma informação para vocês. Nessa sexta-feira, hoje dia 2 de julho de 2021, vou pedir para você ajudar outras pessoas com a informação. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, compartilhe esse vídeo no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. E vou fazer um convite para você também que ainda não é inscrito aqui no canal e que quer ficar informado. Aproveita essa oportunidade, já se inscreve e ativa o sininho das notificações para receber os vídeos. Acontece que ontem, dia 1º do sete, 1º de julho de 2021, o INSS vai abrir aí as suas portas para fazer uma espécie de experiência com você que é segurado do INSS. É isso mesmo, essa semana foi anunciado uma portaria que estabeleceu um projeto piloto com o objetivo de bater metas de atendimento por 60 dias nas agências do INSS. E é isso que eu vou explicar para vocês, pois pode atrasar a revisão, ou melhor, o pedido de benefícios dentro do INSS em até mais de um ano. Para você que queria saber quanto tempo demora um atendimento para quem teve um pedido negado pelo INSS, eles podem passar de um ano e você vai entender o porquê desse atraso. Além disso, eles vão colocar como sendo prioridade o atendimento. Mas veja bem, vou adiantar aqui que essa portaria estabeleceu uma prioridade. Conforme publicado pela portaria, os funcionários devem trabalhar com atendimento ao público e deverão cumprir por obrigatoriedade todos os atendimentos agendados, onde não será possível substituir as tarefas. A exceção, no entanto, será para os casos em que não há comparecimento do segurado ou não preenchimento da data agendada. Para os usuários que contarem, que pedirem, agendarem o atendimento do INSS, terão uma tolerância de 10 minutos após o horário previsto no atendimento, com ressalva que após o prazo de tolerância, o agendamento será cancelado e não será possível entregar nova senha de atendimento para esse cidadão. Eu vi algumas pessoas dizendo que boas notícias do INSS. Tinha que ir lá, não posso falar quem que falou isso, qual o canal, onde foi, mas infelizmente nós temos essa falta de informação do cidadão. Que disse, olha que boas notícias do INSS. O INSS vai voltar a trabalhar, o cara pôr um bonézinho assim. Eu vou voltar a trabalhar, a questão é, esse atendimento, ele é feito como justificativa para que os funcionários do INSS cortem benefícios. Eles vão ganhar bônus para isso, essa que é a realidade. Vou pedir para você deixar um like, um joinha, para ajudar na divulgação desse vídeo, para que esse vídeo possa chegar para outras pessoas. Conforme esse projeto aí, vão ser colocados metas e serão necessários ganhar um número de pontos todos os dias, os servidores nas suas 40 horas de semana, de jornadas semanais. O programa está previsto, portanto, para conferir pontos para quem cumprir as metas. E mesmo assim, ele não foi colocado para a população, as claras, o que realmente está sendo feito. Não foi colocado a sua totalidade, esse projeto, na imprensa. Então, nós não estamos sabendo de muita coisa. O INSS não divulgou muita coisa, nós estamos aqui às escuras. Segundo informações de um funcionário do INSS, que preferiu não se identificar, ele avaliou que, para ser feito esses serviços, foram criadas as centrais especializadas de análise de benefícios, a CEABS, que desvinculou os processos nas suas respectivas agências executivas e acabou culminando com mais atraso na concessão do benefício, por não considerar as particularidades locais. Outro dia, uma pessoa me procurou e falou, o que significa que o meu processo foi para tal lugar? Sempre vejo esse tipo de comentário aqui no canal, olha, meu processo, eu entrei com o pedido de benefício e não saiu a resposta, ele foi encaminhado para tal lugar, processo para tal lugar. Agora, existem centrais especializadas em análise de benefícios. Vou explicar rapidamente aqui. Por exemplo, quem faz o amparo social ao idoso é um setor. Quem faz aposentadoria por idade é um setor, pensão por morte, salário e maternidade, aposentadoria por invalidez, auxílio doença, auxílio acidente, eles acreditam que separando para esses setores, onde seria visto por especialistas naquilo, eles teriam uma facilidade a mais para conseguir fazer aquele tipo de resposta, de análise de benefícios. Isso acontece que tem um exemplo aqui, um servidor lá do Rio de Janeiro, por exemplo, pode encontrar dificuldades para incluir uma aposentadoria rural, mesmo que ele ganhe pontos para isso. O cara trabalha lá no centro do Rio, recebe uma aposentadoria rural para ele analisar. O que ele vai fazer? Os servidores colocam esses processos em uma espécie de reserva e vão pegando aqueles que eles acham mais fáceis para poder ganhar pontos. E bônus aí, no caso de fazer parte de um outro programa, esse que já vem causando problemas desde 2019. Esse programa tem a sigla BMOB, o chamado Programa Especial de Monitoramento Operacional de Benefícios. Uma portaria que foi publicada no final do ano passado, prorrogou até 2022 esse programa de bonificação no valor de R$ 57,50, que é pago para o servidor do INSS quando ele conclui um processo. Ou seja, além de ele estar separado nas centrais específicas, além disso, ele ainda vai ganhar um dinheiro a mais se ele pegar um processo que está passando por uma análise do benefício. Vai ganhar R$ 57,00 e pouco. Isso aí está gerando muitas negativas. É isso mesmo, está gerando um grande número de negativas, de indeferimentos por conta do pagamento dos bônus. Afinal, é mais fácil negar o processo e ganhar o dinheiro, logo que conclui esse processo, do que levar mais tempo. É o que adverte o funcionário de dentro do INSS. Para levar mais tempo, eu vou explicar para vocês o que seria mais tempo. Eu encontro algum problema no processo, no pedido ou na análise de um benefício. Teria que dar para essa pessoa que está aguardando uma nova oportunidade, falar para ele, olha, apresenta mais documentos aqui, vou colocar você em exigência de documentos. Só que isso pode demorar. Então, eles diminuem o tempo que a pessoa tem de defesa, já negam esse benefício e o funcionário embolsa o dinheirinho ali. Ou seja, os funcionários do INSS vão continuar ganhando para cortar benefícios. Então, vamos lá. O aumento dos prazos. O diretor do Instituto Brasileiro de Previdência no Brasil, é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, ele fez um alerta que vai acarretar no aumento dos prazos dessas análises. Você que acha que está demorando, que está há três meses, dois meses, eu vejo muitas pessoas que vêm nos comentários, eu estou há um mês esperando, estou há dois meses esperando. Segundo o diretor do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o alerta é para o aumento dos prazos das análises. Uma pessoa que vai fazer uma revisão pode esperar até um ano para ter o procedimento analisado por três ou quatro servidores. Lembra que eu falei antes? Quando a pessoa está ali nas centrais especializadas de análise, é uma central especializada, você entra para ver como está aquele pedido que está em análise, seu pedido, ele foi transferido para outro lugar. O que acontece? Ele achou difícil? Ele separa, coloca em outra caixinha, que vai passar para outra pessoa especializada naquilo. A pessoa também deixa de lado e fala, não, eu vou pegar o mais fácil aqui para me negar, para me ganhar um ponto. Não, olha, passa para outra pessoa. Isso tudo não é com papel mais, não é mais, não existe mais a dificuldade e também facilidade, né? Física. Está vendo isso aqui? Imagina eu levar um papel desse aqui, eu estou no interior do estado de São Paulo, lá para o cara analisar, lá no Rio de Janeiro, tem uma central em Minas Gerais do INSS, que é muito grande, né? Uma das sedes regionais lá em Minas. Imagina levar esse papel para lá. Olha a dificuldade, né? Vai tempo, agora é tudo digitalizado. Daí um grande problema. O funcionário do INSS, ele é um funcionário de carreira, um funcionário antigo que está analisando isso, ele vai analisar a sua documentação na casa dele, é o trabalho online, está certo? Esse, portanto aí, esse repasse, olha, o funcionário fala, eu não vou fazer isso aqui porque eu não sei, passando para outro, pode passar por dois, três, quatro servidores, pode ser que fique aí dois, três anos aí seu processo flutuando sem resposta. Conforme estabelecido pela portaria, que foi no início da semana passada, um detalhamento aí maior das tarefas e as suas pontuações, onde a pontuação poderá ser antecipada em determinados casos. No caso de uma aposentadoria de pessoa por deficiência, que é algo que tem que ser rápido, vale mais ponto. Vamos colocar aqui, se a pessoa ganha 0,20 pontos, estou falando de pontos, que é o que eles vão, é a numeração que eles vão fazer, quando é algo por deficiência, a pessoa ganha 1,45 por tarefa que ele cumpriu, aquele servidor do INSS, ele vai ter antecipados, quando ele pega esse tipo de benefício, já 0,80 pontos. Então, essa pontuação soma e ele vai ganhando, então, portanto, ali, por tarefa cumprida. Segundo a explicação do gestor do INSS, a criação dos pontos mensais nada mais é do que uma espécie de controle de frequência, de produtividade do servidor. Quanto mais ele produz, soma pontos, aí eles sabem se o funcionário está trabalhando ou não. Mas como avaliar a produtividade à distância, sem conhecer as dificuldades pelas quais esse servidor passa? Ninguém está ali investigando esse servidor que tem carta branca para fazer o que quiser, né? Para o gestor ali, o INSS acaba cobrando uma quantidade de procedimentos analisados pelos servidores, mais do que contrapartida, não considera que eles são aí mais velhos, né? Onde muitos estão trabalhando remotamente, estão trabalhando em casa. Para esse serviço, é o trabalho online e a tarefa fica mais complicada ainda. Essa questão da pontuação para o servidor aí, cumprir metas, a questão da pontuação para cada tarefa, causa aí um prejuízo muito grande para quem? Para você, que vai segurar esse rojão aí. antes do INSS digital, que é até um benefício, um serviço para a população, que é requerido nas agências, tudo era feito por um único servidor. Você chegava com o seu papel lá, apresentava os seus documentos, sua carteira de trabalho, o servidor pegava, ele analisava na tua frente e falava, falta esse e esse documento aqui. Entregava para você, você voltava no outro dia, não deu certo, negou. Você vai ter que trabalhar mais tempo, fazer alguma coisa. Bateu o carimbo, está tudo certo, daqui uns dias você está recebendo a tua aposentadoria. Então agora complicou com esse negócio digital. Ele mesmo ali vai analisar o cadastro, a pessoa que é lá, um único servidor, quando você ia lá no INSS pessoal, eu tive a oportunidade, no início lá desse processo, antes de começar esse processo, aliás, lá no finalzinho dos anos 90, você ia no INSS, o servidor analisava o cadastro, fazia os acertos necessários, se tivesse que fazer alguma exigência, pedir algum documento, ele pedia ele na hora, e ele mesmo fazia com que o segurado cumprisse e concluía o processo. Então, aquela pessoa ali pegava a pastinha lá, o teu processinho, e ele ia até o final, até sair o resultado. Caso esse processo aí precisasse de revisão, o segurado agendava a revisão, e o servidor abria o processo, incluía uma atividade, cadastrava, fazia todo o serviço. Como eu disse para vocês, uma pessoa do INSS atendia outra pessoa e solucionava o caso. Era feito ali, olho no olho. Isso acabou, e a tendência é de que cada mais as coisas piorem com a digitalização, que seria para ajudar, o que viria como um recurso a mais para ajudar está piorando. Para ter uma ideia, vou dar uma dica para vocês aqui. Imagina quem fez um benefício aí há 10, 20, 30, 40 anos atrás. Você acredita que existe algum xerox lá de toda a sua documentação? Não, é o que principalmente está gerando aí as revisões. Eles falam que são atualizações cadastrais. Com a desculpa de ser uma atualização cadastral, não é uma revisão, então pode ser feita a qualquer momento. Além disso, se você não tiver esse documento aí de 30, 40 anos atrás, você vai ter que fazer uma justificativa. Como que eu faço? Aí você vai fazer uma declaração de próprio punho, você vai colocar declaro, coloca o seu nome, se identifica ali, endereço, documentação, número do benefício, vai falar, olha, eu vou apresentar os documentos que eu tenho em mãos, mas não tenho documento antigo, vai fazer a tua justificativa, vai assinar embaixo, colocar a data, vai entregar isso lá no INSS ou pelo computador aí, pelo celular, se você tiver mais facilidade, é uma declaração de que você não tem aquele documento e você vai continuar recebendo, pode ficar tranquilo em relação a isso, se você não tiver a documentação. Mas a grande questão aqui, essa bomba aí, que muitos estão achando uma beleza, desde que começou ontem, dia 1º, o INSS voltou ao seu atendimento presencial, só que cobrando metas dos funcionários, e se você chegar ali 10 minutos atrasados, eles vão cancelar o seu atendimento, você vai ter que começar tudo de novo, aí tem que pedir um novo atendimento, você não é atendido, você não tem direito à senha se passou de 10 minutos, porque eles têm um número reduzido de funcionários, não são todos os funcionários que vão trabalhar, muito embora os funcionários que estejam trabalhando assinaram lá um termo, que sabem do risco da pandemia, eles estão abrindo o INSS no meio de uma pandemia, a pandemia está por aí ainda, não acabou, nem todo mundo está vacinado, e mesmo quem está vacinado não está 100% imunizado, e essa pessoa pode pegar e não vir a óbito, mas pode passar para outra pessoa, pode morrer, então tem que manter os cuidados necessários, usa a máscara, aqui no estado de São Paulo é obrigatório o uso da máscara em todos os lugares públicos, não importa qual lugar público tem que usar a máscara, então portanto, mantenham os cuidados necessários, e como eu disse, esse programa de metas do INSS, que começou a valer ontem, dia 1º de julho de 2021, vai fazer com que mais atraso aí no seu pedido, como eu disse para vocês, aí vão falar, mas para mim, saiu aquele acordo do INSS com a justiça, agora não pode demorar mais, agora no máximo é 90 dias, aquele acordo só vale para quem fez pedido agora depois do dia 10 de junho do mês passado, de 10 de junho de 2021, quem fez antes não entra naquele acordo, e se você fez depois do 10 de junho, eles vão responder rapidamente para você, só que se cair nessas centrais aí, que não sabem quem são você, não estão nem aí, você só é um número, hoje não existe mais isso, como eu disse antes, tinha um atendimento, falava, é aposentadoria tal, fulano de tal, agora não, você é um número, entra lá, vai para o cara, o cara não sabe fazer, passa para outro, que passa para outro, e ganha ponto, porque pegou, e se finalizar, ganha dinheiro, e se negar, ganha dinheiro, se acertar, também ganha dinheiro, enfim, é mais fácil para o funcionário do INSS, negar, e ganhar o dinheiro mais rápido, do que dar oportunidade, mais tempo para você, então se você, mesmo que entrou com o pedido agora, e tem esse prazo aí de 30 dias, 45 dias, 90 dias, acabou o prazo, eles têm que dar uma resposta, eles vão negar para você, vai indeferir, aí meu amigo, você vai fazer recurso dentro do INSS, vai ficar um ano, um ano e meio, dois anos, até sair a resposta, essa que é a questão aqui, só está complicando, porque ao invés de aumentar o quadro de funcionários para o atendimento, eles vão forçando esse funcionário a trabalhar, lembrando, que a grande maioria dos funcionários que restam no INSS são funcionários de carreira, funcionários antigos, eles estão trabalhando em casa, analisando seu processo, e mais, com essa carga em cima, eles são obrigados a cumprir essas metas, agora, quem está trabalhando no serviço público é obrigado a cumprir todo o expediente, esse funcionário acaba ficando doente, e também, vai fazer com que o sistema ande mais devagar, ele é cobrado, muito cobrado, sobrecarregado, não tem gente para substituir ele, e ele vai ficar doente, aí a coisa vai piorar, ou seja, o buraco cada vez maior aqui, essa bomba que o INSS fez, vão ser dois meses agora de sofrimento, porque é dois meses, além de tudo isso, sem prejuízos dos demais, começa agora a semana que vem receber as cartas do pessoal do auxílio doença, depois vai ser aposentadoria por invalidez, BPC Loas, para quem trabalha, está dois anos sem trabalhar, e auxílio acidente também, vai entrar tudo nessa jogada até o final do ano, esse serviço que é a revisão ali, o pente fino, ele acontece para o resto da vida, todos os meses é feita uma avaliação, só que o pente fino mesmo, o grosso, que vai economizar dinheiro, que vai cortar agora, vai revisar 170 mil auxílio doença agora, começa a receber as cartinhas semana que vem, essas pessoas, ele vai funcionar entre agosto e dezembro, podendo o programa ser prorrogado até 2022, você sabia que o pente fino já acabou? O pente fino acabou em dezembro de 2020, como o governo não conseguiu implementar desde 2019, o pente fino, primeiro devido à reforma da previdência, depois, porque teve a pandemia, que não foi culpa de ninguém, eles estenderam o pente fino para até 2022, até 2022, é isso mesmo, então, era para terminar em 2020, vai até 2022, então, a situação complicou aqui, pessoal, infelizmente, servidores do INSS vão ganhar bônus para negar benefícios, e isso começou ontem, dia 1º de julho de 2021, deixa aqui o seu comentário, então, agendou o INSS, tem serviço de perícia, agendado, qualquer outro serviço, chega 5 minutos antes, porque se você chegar 10 minutos depois, a norma aqui foi publicada, deixa eu ver que dia que foi, foi na segunda-feira, dia 21, 10 minutos depois, você perde direito a senha, vai ter que agendar tudo de novo lá pela internet ou pelo telefone, beleza? Deixa o seu comentário, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo, infelizmente, os funcionários do INSS voltam a ganhar para cancelar benefícios, e além disso, ainda tem essas porcarias dessas centrais especializadas de análise, que não sabem quem você é, seu benefício é aqui, no interior de São Paulo, vou jogar lá para o sul de Minas, onde tem uma central lá, vou lá para o Rio de Janeiro, como eu disse, não tem mais papel, agora é tudo pelo computador, então, eles mandam para onde quer o benefício aí, para que qualquer funcionário possa analisar em casa, imagina, abrir sua vida inteira de trabalho, o preço é um número, para você, é toda uma vida, você depende daquele resultado, para comer, alimentar sua família, é o direito do cidadão, enquanto não se der valor para o trabalho da população brasileira, não se pode exigir, por exemplo, o voto obrigatório, olha que situação que a gente passa aqui, como pode exigir isso, deveria ser obrigatório, fazer aqui, você pagou, você tem direito, então seria obrigatório, não voto obrigatório, é complicadíssimo, daqui a pouquinho, eu volto com mais um vídeo informativo, funcionários do INSS, ganhando para cortar benefícios, isso começou aqui, no dia 1º de julho de 2021, essa sequência vai seguir por dois meses, como eu disse, eles estão mandando as cartinhas para começar o Pente Fino, que começa em agosto, e vai até dezembro, acabou a mamata, quem vinha recebendo, no caso, o auxílio doença, e passava por reabilitação profissional, eles vão chamar para voltar a fazer a reabilitação profissional agora, não foi prorrogada a dispensa da reabilitação profissional, enfim, eles querem passar a foice aí nos benefícios, muita gente encontrando já dificuldade, pessoal já indo no INSS, não consegue mais passar no auxílio doença, complicadíssima situação, trabalha aqui chovendo aqui, muita gente com benefício negado, para que eu possa ajudar aqui, no escritório que eu presto serviço há muitos anos, infelizmente, vamos ter que correr atrás para esse pessoal aí, daqui a pouco eu volto com mais um vídeo, deixe seu comentário, você que não é inscrito, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, para que eu possa informar vocês, trazer as novidades aí, até o próximo vídeo, que Deus abençoe as nossas famílias, nessa sexta-feira, hoje dia 2 de julho de 2021. e aí Legenda Adriana Zanotto